O que? Vamos? Vitor vai ver esse vídeo Oi Belas, tudo bem por aí? Gente, vamos a mais um vídeo Olha quem eu trouxe aqui, né? Isaías, vamos fazer aquele famoso Eu já, eu nunca Estamos aqui com a nossa aguita Que eu vou beber Muito Quem já vai beber? Quem nunca não vai beber? E vamos às perguntinhas, né? Vê aí quem que vai sempre pedir água Primeira pergunta Tá, que foi daqui Primeira perguntinha Quem já comprou alguma coisa E mudou o preço real do negócio? Como assim? Quem já comprou alguma coisa Pega logo essa água, tá bom Pega logo essa água, tá bom Quem já comprou alguma coisa E mentiu Pra o outro valor Ah, eu nunca fiz isso não Nossa Assim que a gente descobre, né? Mas é só coisa pequena Quem acredita aí? A gente tira os centavos Pra não ser reclamada Mentira, viu gente Aí com certeza foi algo muito caro Mas deixa pra lá Já passou, né? Não, não, não Já passou, né? Não, não Quem já Fingiu E estava conversando com outro alguém Só pra pôr ciúmes no outro? O quê? Amor, rapaz Mas não foi por lugar nenhum Foi com a pessoa mesmo Não foi pro WhatsApp Não foi pro Facebook Não foi nada Não foi com a pessoa mesmo Gente, vocês estão vendo Façam essas perguntas Com a resposta de vocês Porque vocês vão descobrir muita coisa Próxima pergunta Quem já Pegou dinheiro Pra carteira do outro? Dinheiro na minha carteira? Moedas Peguei moedas Você não já pegou Enganou com Com preço Moedas Peguei moedas Ó o briga Moedas, gente Foi moedas Próxima pergunta Quem já Mexeu Escondido Nas coisas Do outro Agora pode beber Não Pode beber Eu não mexi Eu acho que eu Sempre deixo meu celular ali Calma, amor E você se acorda ali A pergunta ainda vai chegar Não, mas Não, nas coisas Assim, tipo É da roupa Eu mexo Não é escondido Eu mexo na sua carteira Não é escondido Assim, sabe Calma A pergunta do celular Vai chegar Próxima pergunta É, enfim A pergunta que você queria Quem já mexeu no celular Do outro Escondido Não tô entendendo Não Não, amor Eu não sei se é escondido Porque assim Eu mexo sem medo De você Sabe Não é escondido Eu sei que eu acordo Ele não tá no mesmo lugar Não, gente Essa historinha De que pegou Tira do carregador Tira do carregador Coloca o meu Enfim Não, mas você não tava No carregador Ah, é, tá Eu não bebi Quem já Eu já E eu nunca, né Fez xixi no banheiro Quando estavam tomando banho juntos Pode virar a sua galada Pode tomar também Eu não, amor Eu nunca fiz Gente, a Elisângela parece que ela não faz nenhuma necessidade É incrível Elisângela, não Pode beber Eu nunca fiz, amor Tá bom No banheiro Não, eu já fiz no barco Sua consciência é seu guia Não, eu já fiz na latrina Na latrina, não Sim, você no boxe e eu na latrina Agora os dois lá Tá bom Quem já quebrou alguma coisa e colocou a culpa no outro? Quem é mais perigoso que você Não, a pergunta é quem já quebrou e colocou a culpa no outro? Eu não Então, passa essa pergunta Eu já ou eu nunca zoamos algumas pessoas assim na rua Já zoou alguém na rua? Já Já juntos, não assim na frente da pessoa Mas Mas não é zoar pra todo mundo escutar não A gente fala entre a gente É, entre a gente, sabe E bem claro isso aí Ah tá, essa é boa Quem já fingiu alguma dor Só pra não fazer nada Vou buscar até mais água Pra você Adiante logo Beba toda Beba toda, hein Todo, 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 todo Bora Que engraçado é que ela acha que eu não sei o que ela tá fingindo Não É o mais engraçado é essa parte Não, mas é sério Não, não é todas as vezes não, amor Tá bom Não, amor, agora você já esferrou Agora você descobri Não, assim, no início do casamento Hoje eu não fico fingindo assim pra você Quando eu falo realmente eu estou com alguma coisa E raramente eu estou com alguma coisa, né O quê? Raramente você está com alguma coisa Ah, vê Tá bom Vamos lá Quem já ficou dois dias sem tomar banho? Dois não, né, amor? Não tinha dez ainda Eu não sei A gente já não gosta de tomar banho não Tinha uma coisa difícil Não Aqui em casa a gente teve que trocar o chuveiro Pra ver se a situação mudava um pouco Eu não gosto de tomar banho frio no inverno, gente No inverno não, porque no calor Não, amor, nós casamos no inverno praticamente De março pra cá Mas sempre tu nunca gostou de tomar banho não Não, não, não Tudo é agora depois do casamento não Não, não Eu não gosto de tomar banho no inverno Não, mas eu nunca fiquei dois dias não Quem garante esses banhos de gato? Não, eu não fiquei dois dias não, amor Tá bom, esses dois dias vão te salvar Próxima pergunta Quem já fingiu tomar banho? Fingiu tomar banho? A pergunta anterior foi o quê? Eu tô mentindo? Fazer igual assim, eu queria usar o cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri É uma situação assim, sabe que eu não tava muito afim Quem já comprou alguma coisa E comeu no meio do caminho Antes de chegar em casa? Comeu o quê? É uma pão Só pão Agora, você já comeu outras coisas, né? O quê? Por exemplo? Você nunca comeu nada? Não Nada? Não Eu sempre guardo você Eu não Eu queria que eu foguei com o pão Eu vou guardar tanto pão no saco Eu não posso comer Eu não sei como pão É como pão Próxima Quem já fingiu alguma dor? Só pra não fazer a janta Ou café, né? No caso Dor não Mas eu finge Não, eu não finge nada Você finge? Você fala que finge Pode beber, amor Mas não é tudo não Eu finge que eu tô com vontade Que eu tô disposto A próxima pergunta é um pouco quente Tá? Você gosta de coisa quente? Você tá querendo coisa quente? Eu não tô dizendo isso não Eu falo, não tem Cadê as perguntas? Eu não tô selecionado Já fizeram? Em algum lugar surpreendente? Já? Vamos fazer juntos? Vamos? Vitor vai ver esse vídeo Essa que a gente tem que ir Não Próxima pergunta Vocês já dormiram? Brigados Separados? Não Não Tu tá bebendo por quê, amor? Não Nunca teve isso de Dormir lá na sala Outro dormir aqui Outro dormir Não teve Você sai sempre junto É Da forma que for Estamos sempre juntos Ah, essa é boa Quem já Ou eu nunca Eu já ou eu nunca Peida na frente do outro E mais Não Ontem você fez algo muito inédito Quem já É peidão na frente do outro Bebe, amor Bebe gostoso Eu vi a pergunta também Dizendo Quem já peidou E se cobriu com a coberta Pra sentir o peido Ontem Não, velho Você fez Não Eu lhe chamei Pra sentir o peido Ele me chamou Ele falou Amor, bota a cobertura aí Debaixo Na sua cabeça Eu pra quê? Bota Eu tonta Fui botar Aí ele Amor, bota aí de novo E eu fui de novo Gente Colocando E mandando eu botar E a água acabou Tá Quem olha Terminou sua água Vai buscar Pode buscar Que a gente dá Hoje eu vou voltar Na rua Que eu nasci Hoje eu quero lembrar Como é ser feliz Oi, segunda-feira Tudo bem, gente? Eu sou a Elisângela Anjos Escrevo no blog Belichique.com E pra você que me acompanha Aqui no canal Viu que eu fiz o tour Pela Kitnet Se você ainda não conferir Eu vou deixar o vídeo Aqui em cima, tá? Pra você conferir E eu tinha dito Que tinha muita vontade